Funerária Santa Maria, onde a sua partida é a nossa alegria, bom dia. Como assim não gostou? Porque ele ficou muito jovem. Funerária Santa Maria, onde a sua partida é a nossa alegria, bom dia. Oi, tudo bem? É Paula? Qual o seu nome? Ah, Maristela? Ah, você tá querendo informações a respeito dos planos? Sim. Ah, Maristela. Ah, entendo. Então, temos vários planos. Ó, vou te explicar sobre os três planos, tá? Então, nós temos o plano simples, né, que é o mais básico, que é maquiagem. Maquiagem básica, uma coisa assim super simples. Não é uma coisa muito requintada. É uma maquiagem de, assim, como eu posso dizer, de menos qualidade. Sim. É, não, fica bonito. Não, a nossa maquiadora, ela é super caprichosa. É uma coisinha assim. Ela não tampa, assim, vamos dizer que tampa 30, 35% das linhas de expressões. É, mas fica bonito. É, mas fica bonito. Ah, dá um amp. Ah, eu sei. É um momento muito difícil mesmo, né? Tem que caprichar a pessoa que partiu. Ah, era seu pai? Hum. É, depende da idade também, mas dá pra ser essa. É, o preço é um preço acessível. Ah, você tá muito nervosa, né? Eu já entendo. Não, mas ela é ótima. É, o preço é bem legal, né? Eu posso te mandar tudo pelo WhatsApp. E se você se interessar, nesse combo, entra também um coquetel. É. Um coquetelzinho, né? Porque a família já tá, assim, cansada, né? E a gente tem que pensar o bem-estar de quem vai vir nesse momento difícil, né? É. Uhum. Aí entra a maquiagem e esse combo, tá? Daí nós temos o combo mediano, que é uma maquiagem um pouquinho melhor do que a simples. É, é usado uma make de uma qualidade um pouquinho melhor. É, se ele gostava, assim, ele era vaidoso, fica mais legal, porque cobre melhor as linhas e expressões, né? É, fica bonito. Uhum. Já dá um outro melhor. E também entra a parte do coquetel. E daí nesse coquetel também servem algumas bebidinhas a mais. Tá bom? E aí a gente também tem o super combo. Ah, o super combo é maravilhoso. A nossa maquiadora faz uma maquiagem que a pessoa ganha no mínimo aí uns 20 anos. É. Cobre todas as linhas de expressões. Chega naquela que as pessoas falam, nossa, como ficou lindo. Parece que tá dormindo. E coquetel à vontade. Vou mandar pra você a... Toda a planilha de preços, tá bom? É, mas fique calma, né? Porque é um momento difícil, já partiu mesmo, né? Importante agora ele ficar bem na urna. É? Isso. Vou mandar pra você tudo pelo WhatsApp. E a nossa maquiadora é espetacular. Tá bom? Tá bom, Maristela. Beijinho. Então eu vou te passar. Só passa o telefone pra mim. Uhum. Ah, tá ótimo. Manotei aqui. Beijo. Fica com Deus. Essa vai comprar. Ah, vai comprar o super. Não dá pra ela. Fala. Fala aí, colega. Avisa lá a família dos Marcones lá. Que tá pronto. Mas eu vou falar bem a verdade. Fiz o que deu pra fazer. E aí ficou bom? Meia boca. Ah, calma. Muito miserável, né? Poxa, uma mulher com tanta grana. Pegou o combo mais simples. Pegou o combo mais simples, mas parece que é assim. Quanto mais dinheiro, mais economiza. Ah, tá. Ó, professora, isso aqui, ó. Você liga lá e avisa se tá pronto o quê? De não ter vestido nela. Não cortou. Vê. Ah, eu não tô. Eu tô ouvindo um negócio aqui. Já vou falar pra você. Você não falou que tava pronto? Vê aí. Gente. Que vestidinho fuleiro. Aquela mulher devia ter tanto dinheiro. Vai pôr isso aqui nela. Deviam ter vergonha, né? Apesar também que já era, né? Já era. Pensa bem, também, né? Com certeza, vão vender tudo, né? Certeza. Vai fazer um belo de um bazar. Mas eu fiz o que eu pude, né? Tá bom. Não é sala dos milagres, né? Deixa eu falar um negócio pra você. Acabei de fechar um plano master. Gostei demais. Família não é família de classe média alta, não, Fiat. Não, é essa ali, ó. Mas fechou o combo master. Ah, isso eu nunca fechava. Que é coquetel à vontade. Maquiagem, ó. Pelo amor de Deus. E deixe esse homem vinte anos mais novo. Paula. Você fica aproveitando as coisas aí. A hora que não der certo, você quer que tire tudo. A pessoa chega aqui com noventa anos, você quer que deixe sem ruga. Eu não sei. Isso daí vai dar problema pra nós. Porque não estão nem reconhecendo os corpos. Olha aqui. Passa quatro camadas de base se precisar. Mas deixa vinte anos mais novo, sabe por quê? Tá bom, tá bom. Porque a família vai pagar tudo. Aqui é o combo de festa. Festa. Ai, meu Deus. Fica o combo, super combo lá. Não é até trabalho. É pai, entendeu? Pensa na nossa viagem. Foca a nossa viagem. Entendeu? Vamos falar uma coisa. Você para de prometer que eu não fico na sala dos milagres, não. Tenta, tenta. Daqui a pouco você quer que eu... Daqui a pouco você vai lá dar uma olhada nisso daí, tá? Vem a ver. Tá bom, já vou. Tá, vou tentar terminar fechando o negócio aqui e já vou aí ver. Ai, só Deus. Dá uma corzinha, né? Paula. Paula, venha ver. Terminei e coloquei o vestido. Ficou top, hein? Nossa, devia fazer um sucesso. Vem, Paula. Dá uma olhada. Funerária da Maria... Oi. Ah. Oi, tudo bem? Ah, você gostou? Hã? Não gostou? Como assim, não gostou? Porque ele ficou muito jovem. Mas não tô entendendo. Como não? Minha filha, você me pega o combo master. Peraí. Você me mandou aqui um senhor de 85 anos, que não tinha onde pôr uma agulha de ruga. Eu te devolvo ele com 25 anos menos. Ficou lindo. O quê? Você não gostou? Por que você não gostou? Reclamando que o homem foi muito jovem, tava irreconhecível. Não. Como assim? O homem foi ótimo, ficou lindo. Ficou super jovem, tava acabado. Você não gostou da aparência dele? Ah, não. Será que a gente não devolve dinheiro? A gente deu o nosso máximo. Nunca. Pô, imagine. O homem ficou ótimo. De maneira nenhuma. Olha, senhora. Senhora manda um bagaço aqui pra gente. A gente faz o melhor que a gente pode. Ninguém quer essa hora, ninguém quer ninguém com aparência de doente. Fiz o meu melhor. Agora, eu 25 anos, 30 anos mais jovem. Irreconhecível. Ah, mas se não reconheceram lá, o problema não é nosso. De certo que fazia tempo que não viam ele. Ah, não. Desligou, né? Desligou. Ah. Paula. A mulher me manda o homem acabado aqui. O homem volta bonito. Eu tô falando pra você que você fica aí prometendo pros outros 20, 30 anos mais novo. Aí você tem que explicar. Que vai bonito, não vai bonito. O que é que você me usou a melhor base que nós temos. Caríssima. Caríssima. Me deixou o homem com uma pele linda. Não tem que ter dinheiro porque o homem não parece o homem. Ah, me pouca. Opa. Mas sabe o que é importante? Cada 10 clientes, uma ficou insatisfeita. Uma. Porque adoram. O nosso foco é não parecer quem era. Não parecer quem era. Porque, ó, seguinte. Vem aqui acompanhando de abatido. A gente manda a comparecer feliz, jovem. Feliz. É a última visão que vai ter pra ficar na memória. Mas ninguém tá contente com nada. Deixa o lado que eu tenho três pra transformar. Vai. Deixa lindo, tá? Tá, claro. Ai. Cada uma que aparece. Funerária Santa Maria, onde sou a partir da nossa alegria? Sim. Ah, indicação? Sim, claro. Desconto? Uhum. Ah, vou te passar os valores dos combos. Ah, tá ótimo. Tá, só um minuto. Tá. 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 Tchau. Tchau.